Nós continuamos com o tema Nova Natureza em Cristo, parte 7, Romanos capítulo 5, versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Sentes, queridos irmãos, eu quero trazer uma palavra breve para nós orarmos, e logo após você que assim desejar, você que não pôde participar da ceia domingo, o pastor Geraldo, junto com a missionária Michele, vai estar servindo a ceia para os irmãos após o culto também, tá bom? Queridos, aonde o pecado abundou pela queda, a graça vem de uma forma muito maior. Deus, ele computa, ele calcula, você vai passar por uma prova do nível 8, Deus não vai te dar um são 7, nem 8, a medida de Deus é recalcada, sacudida, transbordante. A graça sempre será maior que a demanda. Deus vê o que você vai passar, e ele supre com uma graça abundante, que sobra 12 cestos cheios. É muito importante compreendermos, que desde a queda, a carne do homem, opõe uma resistência muito grande a Deus. Há uma resistência muito grande. E aos poucos, a palavra que vai quebrando a penha, é gradativa, é um processo. O Espírito vai procurando gerar novos lugares, gerar a fé, é um processo, se você persevera. Você veja por que processo José teve que passar. E ser o filhinho do papai, olha o trabalhar de Deus na vida de José, para José ser um homem da autoconfiança de Deus e governar o mundo inteiro. Foi um processo, certo? Deus deu o sonho, o sonho foi provado pelo tempo, foi contraditado. Olha por que caminhos Deus conduziu, Abraão, Moisés, Paulo. Não é porque Deus não quer abençoar. Deus pega o homem no nível zero. Como ele pegou o ladrão da cruz, que foi salvo. Hoje mesmo, ele traz comigo para isso. Ele salva e começa um processo de santificação. E esse processo, Deus não para. Se nós não interrompermos. O deleite e a alegria do Senhor, é ver uma pessoa que não interrompe o processo da graça, aonde Deus vai conseguindo renovar a mente, transformar o coração. Por quê? Quando diz que Deus é o autor e consumador da fé, primeiro ele vai ter que edificar nossa fé, tirar toda a suspeita, a desconfiança. Ó, todas as ervas daninhas. Mágoa, ressentimento, inimizade, impureza, orgulho, ódio. Todas as ervas daninhas não confessadas. São impedimento a semente da fé brotar. Deus tem um trabalho árduo, mas ele não se cansa. Ele nos conhecia antes de nós recebermos a Jesus. Todos os nossos defeitos e falhas. Ele sabia que trabalhão ia dar, mas ele aceitou. E aí ele começa. De acordo com a nossa entrega. Ele não vai forçar. Ele guia, mas somente as águas de rambuco. Ele não vai forçar. E ele vai ganhando o terreno. Ó, irmãos, a paz vai aumentando, a alegria vai aumentando. É muito importante compreender que Deus jamais nos deixa em desvantagem. Ele veio habitar em nós e Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele sabe tudo, Ele pode tudo. O Senhor veio habitar em mim e em você. E os recursos da graça são muito superiores à tentação, às provações, às provocações. A graça, ela é muito, muito, muito superior. Mas é à medida que nós percebemos que nós usufruímos. Sabe uma pessoa que tem o Espírito, mas anda na carne? A graça não pode ajudá-la. Porque a graça está ali no Espírito, mas a pessoa está na carne. De maneira que a graça, ela dá conta e sobra. Quando nós não tínhamos o Senhor e lutávamos sozinhos, quando éramos tentados, aquilo nos dominava, nos arrastava, nos seduzia e nós não tínhamos escolha. Aquilo nos hipnotizava, nos dominava. Nós éramos escravos. Agora, a graça veio habitar em nós na mesma pessoa que levantou a mão e recebeu Jesus e uma pessoa que está há 30 anos é a mesma graça, o mesmo Espírito. Certo, irmãos? Só que a pessoa que recebeu Jesus, ela não sabe o que ela recebeu. Ela não tem revelação ainda. Ela não tem comunhão ainda. Por isso, ela tem o Espírito, mas ela não sabe os recursos da graça. Isso vai sendo revelado aos poucos. A graça, ela nos ensina a renunciar ao pecado. À medida que ela vai ganhando espaço em nós, a graça vai mostrando que ela está conosco, que ela nos capacita e que nós somos mais fortes do que o que vem contra nós. Irmãos, Deus fará de você um super vencedor se você deixar. A graça pega o homem, irmãos, pisado pelo capeta, no pescoço, assim, ó. Levanta esse homem, irmão. Põe ele num trono de glória com os príncipes da terra. 1 Samuel 2,30. Coloca uma coroa, uma autoridade, um cetro e diz, agora eu vou te ungir, vou te esclarecer, vou te abençoar e fazer você um canal de bênção aonde as pessoas que chegarem até você vão ser curadas, libertas, abençoadas e prosperadas. Você passa a ser um canal de Deus. Antes você era um canal das trevas, agora você é um canal de Deus. Quando eu entrei em coma, que eu tive uma batalha espiritual, que tinha um pai de santo que namorava minha irmã e ele fez um trabalho para me matar, só que ele morreu e o centro dele quebrou e eu estou aqui. Porque Jesus é maravilhoso. E ele fez um trabalho para me matar e me deixar louco. E eu comecei a ver vultos e eu não tinha, eu era novo, convertido, não tinha ninguém para me instruir. E eu tive uma visão, o Senhor me mostrou assim, Satanás estava com um míssil nas mãos assim, ele tinha um míssil. E Deus falou assim, observa, esse míssil é você, muito usado na mão do inimigo. Muito usado pelas trevas. Muito afundado nas trevas. Aquele míssil caiu da mão do inimigo e virou um peixe. Caiu no chão. E quando virou um peixe, o inimigo desprezou porque aquilo não tinha nenhuma utilidade mais para ele. Ele precisava de um míssil, não de um peixe. O peixe, Ictus, Jesus Cristo, é Jesus Cristo, o símbolo de Cristo. Quando o peixe caiu, estava batendo um sol muito forte e aquela areia assim quente. Eu disse, Senhor, agora não sou mais do inimigo, agora sou do Senhor, sou um peixe, mas com esse sol eu vou morrer. Aí uma voz disse assim, se eu transformei você de alguém do diabo em alguém da minha natureza, vou deixar você morrer? aí veio as ondas e me levou. Isso é uma visão de que Deus muda a nossa natureza. Nós não somos mais filhos do diabo e o diabo não toca mais em nós. Hoje nós somos realmente filhos de Deus, nascidos de Deus, cidadãos dos céus e embaixadores celestiais. E quando nós começamos a dar tempo para a palavra, irmãos, esse é o tempo que você não perde. Louvo a Deus pelos irmãos que vieram lá do litoral, tão longe, irmãos, na chuva. Oh meu Deus, isso é sabedoria. O tempo que você investe nessa atmosfera de unção, a palavra de Deus aqui, não é tempo perdido. Eu amo você, mas eu não posso almoçar por você, tomar banho por você e nem dormir por você. Não é, irmãos? Tem coisa que só você pode fazer. Alimente a sua fé e ela vai crescer. Você está fazendo um grande bem a sua alma estando aqui. Você está fazendo um grande bem a sua alma. Porque Deus está tendo espaço, atenção, oportunidade para transformar a sua mente, assim como Ele já transformou você de um míssil em um peixe. A mudança já foi feita aqui dentro, já somos nova criatura. 2 Coríntios 5,17 mas na alma tem traumas, medo, costumes, hábitos, vícios, pensamentos, né? Que o Senhor precisa mudar. Precisa mudar. E o que vemos aqui, ó? Onde abundou o pecado? a graça sempre se sobressai. Pense bem, queridos, à medida que a graça vai trabalhando e vai abrindo os nossos olhos, nós vamos percebendo que aquilo que nos dominava, primeiro, no início da luta, irmão, a pessoa que vem para a igreja, está tendo um problema com o vício, por exemplo, é muito difícil. Porque durante muito tempo ela caía e ela era escrava. Agora ela é livre, mas ela não sabe, a mente ainda tem as informações e traumas. Então, o HD dela está todo cheio de vírus. Deus vai ter que limpar isso e mostrar você é uma nova criatura, você é mais forte que esses sentimentos, que esses desejos. Isso demora um tempo até Deus nos convencer, nos transformar. E à medida que Deus vai trabalhando, irmão, Ele trabalha tão bem feito que no início você sente um enorme prazer naquilo, mas não pode fazer porque é crente. É que nem um cachorrinho amarrado que ah, eu queria tanto, mas o seu crente não possa. À medida que Deus vai trabalhando, vai trabalhando, chega uma hora que você fala assim, pensando bem, eu não preciso disso, mas como sou tentado. Vai passando mais um tempo e você começa a pensar assim, eu tenho domínio disso. Vai passando mais um tempo e você fala assim, isso é nojento. Vai passando mais um tempo e você diz assim, eu não preciso disso, eu tenho domínio disso e eu posso orar por pessoas que serão libertas também. Então, Deus é tremendo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Requer perseverança, irmãos, porque a paciência que ele tem é Deus conosco. Porque Deus habitar em nós não é brincadeira, irmão. Deus habitar no meu e no seu coração não é brincadeira. A paciência com Ele, eu não é. Mas a perseverança é conosco. É importante compreender que o processo ele é individual. Tem pessoas que se convertem mais rápido, tem pessoas que demoram mais. Se colocar um monte de bananas verdes, elas amadurecem todas juntas. É como se colocar um monte de mangas verdes. Cada uma tem um período de maturação. E Deus sabe, se aquela pessoa está sendo sincera, Deus não está cobrando dela um amadurecimento rápido. Deus quer apenas que ela persevere e crê que está perdoada e salva. Enquanto Deus está santificando, somos salvos pelo sangue. E quando Deus santifica, aí nós temos além da salvação, um bom testemunho, um ministério e podemos ajudar pessoas. Mas a salvação não vem da santificação. A salvação vem de crer em Cristo. A santificação é um resultado da salvação. Deus vai se santificando, se santificando. Mas o ladrão da cruz não foi santificado e foi salvo. Porque quando você crê em Cristo, o processo começa. Deus escreve o seu nome e diz, agora eu sou seu advogado, agora nenhuma conderação há sobre ti, agora os teus pecados são minha responsabilidade, agora eu vou gerar um novo querer e efetuar, agora eu vou te perdoar, agora eu vou te fortalecer, agora é por minha conta, apenas permanece e creia. É tremendo o poder de Deus, irmãos, de colocar tudo de volta no lugar. Ele pega uma mente cheia de ansiedade, tem umas pessoas que são mais vulneráveis, ansiedade, tristeza, nervosismo, preocupação, escravo, mente escravo. E ele vai gerando paz, alegria, fé. Ele faz um bom trabalho, irmãos, ele faz um bom trabalho. Ele pega um coração cheio de soberba, inimizade, ódio, briga, contenda e coloca paz, amor, alegria, bondade. É tremendo, irmãos. Ele pega uma pessoa que vivia caindo em pecados sexuais, vício, pornografia e faz essa pessoa a pessoa limpa, não porque ela é proibida daquilo, é porque Deus tira do homem a impureza. Não é que você tem que largar com culpa, com, ah, eu tenho que parar porque senão não é isso. Você vai se expondo e quando vê, Deus está mudando você. As pessoas falam, você mudou, aí você fala, não mudei, Deus me mudou. Você nem percebeu, quando vê, os seus pensamentos vão mudando. Quando vê, tem uma maneira de falar e pensar, por quê? Porque não é você, seu filho, vos libertar. Você se entrega, que é o hospital da alma, ele é o grande médico, que vai me ensinar. Agora, o problema, muitas vezes, é que nós ficamos tanto tempo na mão do inimigo e chegamos para o Senhor e dizemos, mas Senhor, faz, 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 aí demora um pouquinho, ah, eu não quero mais. A gente desanima fácil. Imagine uma pessoa que está toda detonada, chega lá no pronto-socorro, vai ter que fazer cirurgia, vai ter que fazer um monte de coisa, transfusão de sangue, vai dar ponto, a pessoa vai dizer, ó, te dou 15 minutos, o Senhor não resolveu o meu problema, você vai estar aqui sangrando. O que é isso? Então, as pessoas, elas estão com a alma detonada e elas vêm para a igreja, elas não têm paciência para Deus mudar. E também não têm paciência com os outros. Muda, 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 muda. Deus não cobra comportamento, Ele produz isso. Né? Então, eu quero que você entenda que à medida que a tua fé vai sendo esclarecida e fortalecida, você vai ganhando um desempenho milagroso, você não vai ter que largar o pecado, Deus é o Cordeiro que tira o pecado. A religião diz assim, você tem que, Cristo diz assim, eu vou tirar para você de presente, eu vou mudar a sua mente de presente. Olha só, próximo versículo, olha o que diz ali, o versículo que o missionário Silvano colocou para nós, João capítulo 1, versículo 16, e todos nós, quem que está falando ali? Alguns de nós, a maioria de nós, todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, a cada dia, o seu mal, não diga assim, eu vou parar com isso para sempre, diga, só hoje eu não vou fazer isso, amém? A cada dia, você se concentre-se em hoje, hoje eu não vou brigar em nome de Jesus, hoje eu vou perdoar em nome de Jesus, amanhã, a graça vem de novo, a misericórdia se renova a cada manhã, a graça de amanhã será derramada, o pão de cada dia, amém irmãos? hoje graça para ser fiel, olha aqui o nosso lema, recebendo graça para que irmãos? Para ser fiel, mas como é que você vai ser fiel? Recebendo graça, o que você vai fazer aqui nessa noite? Recebendo graça, e quando você sai para aquela porta lá, um pouquinho mudado, um pouquinho transformado para ser fiel, todos nós recebemos também da sua plenitude, irmãos, Deus não dá um pedacinho do Espírito Santo para você, um pedacinho, Ele dá o Espírito Santo inteiro, o Espírito Santo, toda a sabedoria e toda a graça de Deus, o trabalhar da graça neste mundo, ele é mais presente que o trabalhar do capeta, Deus trabalha mais que o capeta, Deus está mais presente neste mundo do que a crise, a doença, as pestes, só que por causa da queda, o que o homem vê? Irmão, você quer ver esse jornal? Tem que pôr notícia ruim, porque senão ninguém compra, é a queda, não é? O homem gosta daquilo que impacta, teu irmão perguntou assim, pastor, por que que se você mandar uma mensagem dessa, quase ninguém escuta, mas se mandar uma profetada que nenhum mandou aí, eis que vou destruir com o terremoto, aí todo mundo, oh, o homem, os homens gostam disso, as pessoas gostam daquilo que é assustador, ah, o anjo veio, arrancou a cabeça, não irmãos, o homem se impressiona pelo mal, por causa da queda, então, notícia ruim vem de jornal, as pessoas, se for, se tiver nove qualidades, assim, e um defeito, o que que elas vão falar? Qual que vai ser o apelido? Você tem um corpo bonito, mas tem um nariz grande, eles vão lá, vai falar o nariz, eles vão lá, pá, onde você está, entendeu? Isso é da queda, irmãos, é da queda, mas Jesus te vê lindo, linda, princesa, e príncipe do Senhor, Deus te vê perfeito, você é único, não se compare com ninguém, porque você é único e especial para Deus, e um dia você vai ter um corpo glorificado, sem defeito, sem pança, sem nada, vai ser perfeito, a graça está mais presente neste mundo, do que a desgraça, só que por causa da queda, o que o homem vê? Luta, gigante, problema, defeito, fraqueza, luta, perseguição, problema, fraqueza, é a queda, mas o que a graça faz, irmãos? A graça nos leva para a dimensão da glória, este ano nós vamos falar, showano da glória, este ano nós vamos falar muito sobre isso, vai ser tremendo, até dezembro, irmão, ninguém vai te reconhecer, você vai estar totalmente transformado, amém? Dê esse tempo, Senhor, venha na igreja, não falte os cultos, irmãos, porque Jesus garante a libertação, aleluia, olha só, o próximo versículo, Silvano, é o seguinte, não clama por ventura a sabedoria, e a inteligência não se faz ouvir a sua voz? no cume das alturas, junto do caminho, nas encruzilhadas das veredas se posta, do lado da porta da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas, está gritando, ó voz, homem, exclamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens, está vendo? Deus não está parado, dormindo no trono, cabelo branco, com fraldão, não, Deus está bem, irmãos, não diminuiu uma gota do seu poder, você pensa que Deus está o quê? Não está vendo? Ele deu uma piscadela lá, cochilando, está meio gaga, não, Deus está na sua plenitude do seu poder, Deus não se cansa, e Deus procura meios, como diz 2 Samuel 14,14, de restaurar o homem, de trazer o homem para perto de si, você pensa que essa pessoa que chegou até você para te evangelizar, essa pessoa que te mandou um whatsapp, essa pessoa do seu departamento, essa pessoa que ora por você, é tudo uma conspiração de Deus, para te abençoar, para te curar, para te libertar, Deus opera em pessoas através de? Pessoas. Deus aproxima de nós, gente boa, irmão, o capeta aproxima de nós gente ruim, e Deus nos dá discernimento de quem se aproximar e quem se afastar, ama todo mundo, irmão, mas não anda com gente ruim, não, porque gente ruim te leva para trás, só leva para baixo, para o buraco, anda com pessoa cheia do Espírito Santo, porque ela vai fazer você ficar cheia do Espírito Santo, ama esses carnais, ama essas pessoas que estão dando lugar para as trevas, ama elas, mas não anda com elas, não, porque esse tipo de gente não quer Deus e quer tirar Deus de você, porque elas são tão frias tão geladas, que se elas tocarem você, o pouquinho de fogo que tem em você, elas apagam, mas Deus está falando, irmão, agora algumas pessoas estão vendo pornografia na internet, todo mundo tem 24 horas, não é, irmão? Agora, alguns estão lá ouvindo uma música safada lá de funk, não é, irmão? Cada um gasta seu tempo, sua energia, o que quiser, e nós estamos aqui ouvindo a verdade sendo fortalecido, então Deus fala, o diabo fala, o que você vai ouvir? Deus, Deus está nessa conversa? Então vamos conversar mais, fica uma meia hora aqui, Deus está nesse áudio, ah, eu estou cansado, mas eu vou deitar aqui, enquanto eu cochilo, fica uma atmosfera, mesmo você dormir, irmão, você põe uma playlist, lá você dorme, mas aquilo ali, unge a palavra, é o Espírito, irmão, porque quando você dorme, o teu Espírito não dorme, tanto que se tiver um barulho de um carro, você sonha com aquele barulho, aí você sonha com um monte de abelha vindo para cima de você, mas na verdade é só um carro, então, na verdade o que vemos é, que a graça, ela está mais presente do que a desgraça, a unção de cura, ela é muito maior que qualquer doença, a prosperidade de Deus é maior que qualquer crise, a unção de Deus na Terra é muito maior, só que a graça nos fará perceber, e quando eu percebo, diz 1 João 4,18, o medo vai indo embora, a preocupação vai indo embora, e vai brotando o que irmãos? A fé, vai brotando o que? Um senso de, Deus está comigo, Ele é maior que essa luta, Deus me ama, Deus me entende, Deus me ajuda, e Deus diz, persevera porque eu vou te ajudar, e logo, logo esse mal vai sair da sua vida, porquê que Deus não tirou esse mal da minha vida ainda? Porque Ele precisa trabalhar na sua fé, porque Ele precisa de mais liberdade, porque a liberdade que Ele tem, Ele já abençoou, se Ele não abençoou mais, é porque Ele precisa trabalhar na sua vida para conseguir te abençoar mais, porque quanto mais Deus trabalha aqui dentro, irmãos, mais Deus te abençoa, vamos se colocar em pé em nome de Jesus, pensa em Deus, e diga, Deus me ajude a perseverar até o fim, a palavra dos senhores que nos últimos dias o amor de quase todos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, irmão, quanta gente que está desigrejada desiste de Jesus, é ou não é? Quantas pessoas, irmão, que não querem mais congregar, é o direito delas.